E aí, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, grande piloto, massa, admite que sabe sobre o estado de saúde de Schumacher e deixa todos apreensivos. Rezo para que ele volte a aparecer. Ex-companheiro de Ferrari diz que respeita a decisão da família do alemão em não divulgar qualquer informação sobre o estado de saúde do grande piloto. O estado de saúde de Michael Schumacher permanece como um dos maiores mistérios do mundo do automobilismo. A família do heptacampeão mundial de Fórmula 1 faz questão de manter segredo absoluto sobre como ele está após o acidente de esqui no final de 2013. Apenas familiares e amigos próximos têm acesso a essas informações e um deles é seu ex-companheiro de Ferrari, Felipe Massa. Durante uma entrevista no programa Expediente Futebol da Fox Sport, o brasileiro respondeu a perguntas do jornalista Mauro Naves sobre o alemão. Eu sei como ele está, tenho informações. Minhas relações sempre foi muito próxima com ele, menor com a Corina, porque ela não aparecia tanto nas corridas, disse Massa. Acho que o principal de tudo isso, nós sabemos que a situação dele não é fácil, ele está em uma fase difícil, só que temos que ter o respeito, como eu tenho com a família. Eles não gostam de soltar informações nenhuma e quem sou eu para fazer isso? Eu sonho e rezo todos os dias para que ele melhore, para que ele volte a aparecer em um circuito, ainda mais agora com o filho dele correndo, para torcer e acompanhar. Então, eu rezo para que isso possa acontecer. Bem, galerinha, essa foi mais uma informação do nosso canal para vocês, onde Massa fala o que vê e causa mais mistério ainda sobre a situação real de saúde do grande campeão Michael Schumacher. Bom, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixe sua mensagem de força a amigos e familiares dele. Se você espera que ele ainda vá aparecer correndo na Fórmula 1, deixe seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau!